Música Seja bem-vindo a terceira lição do curso de inglês básico E eu vou postar toda semana 3 ou 4 vídeos O 2 ou 3 ou 4 vídeos vai depender da minha disponibilidade Mas o total serão 70 vídeos básicos para quem está começando inglês Para quem está aprendendo inglês e está querendo dar um up na sua vida Então vamos lá, primeiros passos no inglês, aula número 3 Já chegamos à aula número 3 Nesse vídeo vamos usar os livros como referência Start English e Inglês, Guia de Conversação da Editora Globo São os livros que eu comprei para usar como referência nesse vídeo Os tópicos dessa aula serão Esses são os assuntos que vamos aprender nessa aula Why, because, but, and, or, with, without Pronomes oblíquos, cores e também vamos ver a família Vamos lá Primeiro tópico Como utilizar why e because Observe que o why é para você fazer pergunta E o because é para você responder Então dê uma pausa no vídeo e leia essa descrição aqui para aprender melhor como utilizar Vamos agora praticar Pergunta Why are you so shy? Why are you so shy? Because I don't like to talk Because I don't like to talk Do you know why he is so sad? Do you know why he is so sad? Because he doesn't like to smile Because he doesn't like to smile Viu que eu perguntei e respondi? Então why, pergunta, because, resposta Vamos praticar novamente Why do you learn English? Because I like American culture Because I like American culture Why are you so dumb? Why are you so dumb? Because my daddy is like me Why are you going with him? Why are you going with him? Why are you going with him? Because he is my friend Próximo tópico Como usar o and And ele vai conectar uma coisa com outra Vai juntar uma coisa com outra You and your wife I and you The dog and the cat The boy and the raven The book and the teacher Repetindo You and your wife I and you The dog and the cat The boy and the raven E the book and the teacher O and conectar Então vamos usar agora But Que você vai opor Uma coisa ou outra Eu falo isso Mas com o objetivo de tal coisa Vamos lá Vamos explicar Vamos ver na prática I like apple But I don't like watermelon Eu gosto de maçã Mas eu não gosto de melancia I have a cat But I don't like dogs I have a cat But I don't like dogs You know But you don't understand it I have money But I don't have peace He has time But he doesn't understand himself Viu como é fácil usar o but? Vamos para o próximo tópico É muito importante que você pare o vídeo Escreva as frases no seu caderno Para poder memorizar Praticar E ver a utilização dessas palavras Nas frases Então faça as anotações Em seu caderno Não esqueça de escrever Tudo o que você aprendeu Até agora na lição 3 Próximo Or Or Que significa em português Ou Debt or credit Debt or credit Debt or credit With sugar or eyes With sugar or eyes Do you live here or in another city? Do you prefer this book or that one? Próximo exemplo com or Are you American or Brazilian? Are you American or Brazilian? Do you drink coffee or milk? Do you drink coffee or milk? Black or white? Today or tomorrow? Agora um dos mais usados E mais importantes É o with e without With e without Com ou sem With me Without me With sugar, please Are you with him? No, I am without him Without money There is no chance Without money There is no chance Without your credit card You can't pay them Travel without bags Viu como é fácil? É só você praticar Agora uma da parte mais importante do inglês Eu acredito que é Os pronomes, tá? Então vamos para a parte do pronome obliquos Que é aquele que vem depois do verbo Ou Na realidade depois do verbo Então observe esse exemplozinho aí Tá? Do lado esquerdo você tem os pronomes E depois o verbo Já para o pronome oblíquo Você tem o verbo E depois o pronome Que seria o pronome oblíquo Então a utilização dele vai ser assim Você vai colocar o pronome oblíquo Depois do verbo, tá? Olha o exemplo Por exemplo Give me Verbo é o give E me é o pronome oblíquo Give me Give me Me dê ou dê-me Help me Ajude me Me ajude Help me Ou help him Ajude ele Ajude-o Help him Take it Pegue Ou pegue isso Show us Do it E lead them Vamos para mais exemplos Vamos lá I will help you I will help you Help verbo You O complemento O objeto Tá? I will help you Que é o pronome oblíquo Esse you que vem depois do verbo É o pronome oblíquo You Tá? Não esqueça disso Could you help me? Esse me que vem depois do help Ou me que vem depois do verbo É o pronome oblíquo Tá? Não esqueça Eu não posso dizer Help I Ajude-me Ajude eu Não É help me Ok? Help me Próximo He is looking for her He is looking for her Give me my kiss Give me my kiss Observe que o me Está depois do give Que o give é o verbo E o me é o pronome oblíquo Talk to her Show me the meaning Show me the meaning Show é o verbo E me é o complemento oblíquo O pronome oblíquo Show me I need you I need him I need her You need me Ok? You, him, her e me Que é o complemento aí do verbo Que é o pronome oblíquo Agora vamos aprender as cores Não esqueça de colocar pausa Escrever tudo em seu caderno Que foi estudado até agora Vamos lá Pink Red Orange Yellow Green Blue Black Brown White Gray Repetindo Pink Red Orange Yellow Green Blue Black Brown White Gray Essas são as cores básicas Só pra você fixar Alguns exercícios aí Pra você fixar melhor The sky is blue The cat is black The leaf is green The car is grey The paper is white The blood is red The sun is yellow Escreva no seu caderno Com a tradução Tente traduzir Nesse eu não coloquei a tradução Que é pra que você possa praticar Agora vamos aprender Alguns membros da família Que são os membros básicos Porém importante Grandfather Grandmother Grandfather Grandmother Father Mother Repetindo Grandfather Grandmother Father E Mother Mother Uncle Aunt Sister Me Que sou eu Brother Cousin E cousin Pra primo ou prima Que tanto faz Não tem gênero Ok? Aprendido? Escreva no seu caderno Não esqueça de praticar E fazer os seus exercícios Que vai ter muitos exercícios também E tente baixar o PDF aqui embaixo na descrição Agora vamos praticar melhor em frases I live with my parents I love my father I talk with my mother I phone my uncle I need my girlfriend I love my friend and my cousin Do you have brother and sister? Coloque pause no vídeo Volte novamente Escreva no seu caderno E pratique Bem, eu espero que você tenha gostado Dessa terceira aula E eu prometo que na quarta Será melhor Na quarta Você vai aprender A fazer uma cartinha E escrever um e-mail Obrigado